Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Despedir o informado. É o seguinte, eu estou com um filtro de linha, tá? Segundo as pesquisas aí, o pessoal dizem que o filtro de linha, ele é bem melhor do que o estabilizador, tá? Eu estou com estabilizador aqui, a palavra já diz, estabilizador, ou seja, estabiliza. O que a palavra estabiliza? Definição. Vai manter ali uma frequência, uma corrente, sem alterações. Em corrente alternada, tá? Principalmente com 127 volts, há uma variação muito grande, tá? Por conta de ser uma fase, um neutro, ocorre uma variação muito grande e eu recomendo que seja utilizado um estabilizador de boa qualidade ou um filtro de linha, tá? Esse filtro desse estabilizador aqui, ele, essa semana agora, ele apresentou um problema, tá? Isso aqui, ó. A gente liga ele, anota que vai, ela vai acender a luz aqui, tá vendo? E ele começa a estralar, tá? Ela viu? Ele começa a estralar. Então eu resolvi fazer o que? Inclusive eu estava utilizando um computador, eu resolvi desligá-lo, tá? E liguei diretamente na tomada. Essa semana eu fui trabalhar na casa de uma cliente minha e ela me deu, ela ia jogar fora. Ela falou, Paulo, não vou jogar fora, isso aqui é lixo, né? Bom, trouxe pra casa e também uma extensão comum. A extensão foi fazer uma ligação na rede elétrica dela lá. Quando eu coloquei, né, o plug na tomada, fechou curto, ou seja, a extensão pegou fogo. Então ela tá comigo aqui pra dar uma olhada, tá bom? Só com o filtro de linha, o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, né, eu liguei ele no ponto elétrico. Deixa eu colocar aqui que não vai entrar. Eu coloquei ele no ponto elétrico, tá? E aqui nós temos essa chavinha, tem o interruptor aqui, ele não funciona. Bom, é o de menos. O que eu fiz? Eu abri isso aqui, tá vendo? Com tudo cuidado, retirei. Mostra pra gente. Com a chavinha de ferro você vem e retira, tá? Aqui é o compartimento, aonde tem o fusível. Tá ok? Aqui com a pinça você pode retirar com cuidado, tá? Pra não quebrar. E quando eu retirei o fusível, deixa eu tirar com cuidado aqui. Olha aí. Se vocês conseguirem visualizar aí, ó, tá vendo? E tá aqui, isso tá queimado. Tá? E o que aconteceu? Ele separou, ele queimou. Possivelmente foi, né, alguma corrente a mais que passou e acabou queimando. O que que eu fiz? Eu abri o meu estabilizador, que também nós temos um fusível. Tá? Na verdade tem dois fusíveis aqui. Tá? Eu vim tirar um, ó. Ficou o outro. Esse é o outro fusível. Tá? Notem que esse fusível aqui, ó. Dentro dele passa um araminho, tá bom? Estão ligados nas extremidades. Ou seja, está em boas condições. Já esse outro aqui, se vocês olharem aqui, está interrompido aqui, ó. Tá? Ou seja, acabou queimando. Tá? O que que eu fiz? Eu peguei o meu fusível, né, e coloquei aqui dentro. Tá vendo? Você coloca lá. Você pode pôr ele com a mão aqui, depois pressionado. Com todo cuidado aqui, ó. Dessa forma aqui. Coloca ele. Com cuidado. Certo? Aqui a gente vai fechar. E aqui nós vamos ligar. Note que já tem o LED. Olha lá. Já acendeu. E está funcionando. Perfeitamente. Tá? Então está funcionando. Está funcionando todos os pontos aqui. Ou seja, Paulo, mas por exemplo, se eu não tiver um estabilizador como esse, e o meu filtro de linha parar de funcionar, eu consigo comprar, se você vai em uma loja que trabalha com materiais elétricos, né, aí você leva o fusível, fusível, né, fusível é outra coisa. Leva o seu fusível, como você possível, tá? Aí lá você pega. Tá certo? Então você leva o fusível seu. Fala, eu quero igual esse aqui. É baratinho. Não precisa custar muito, sei lá, 50 centavos, 1 real cada um. Talvez nem isso, né? Então está aí. Esse aqui, infelizmente, eu vou ter que aposentá-lo, tá? Não está legal. E ao invés de você utilizar o equipamento que já apresentou defeito, que está apresentando defeito, você pode ter problemas aí. Então eu recomendo que vocês não utilizem, tá certo? Então aqui vai ficar guardado aí. Beleza? Então aqui está funcionando. Mais uma vez aí. Tá? Então está funcionando perfeitamente. Tá jóia? Outra coisa. Onde eu devo utilizar o filtro de linha? Bom, na proteção dos equipamentos elétricos. Por exemplo, seu computador, seu notebook. Você pode utilizar, por exemplo, ali na ligação do seu roteador com o seu modem. É importante também a gente verificar as informações aqui. Filtro de linha, né? Aqui nós temos aqui o modelo dele, tá certo? A saída 127 e 220 volts. Tá bom? E aqui nós temos também as tomadas, a capacidade, tá? Que eu posso utilizar tomadas de 20 amperes, 250 volts. Beleza? É importante isso. No caso do estabilador aqui, ó. Ele tem aqui uma... Também 250 amperes, é... volts. Tá certo? E se eu não me engano ele é 300... Esqueci, é. Eu não vou ter essa informação aqui, tá? Ah... É, eu não vou ter não. Não tem assim. Potência 300 watts. Tá? Eu tenho que utilizar equipamentos que não ultrapassem essa potência aí, tá bom? Senão você pode queimar o mesmo. Valeu! Fui, fico por aqui. E essa é mais uma dica de Paulo Pedreiro aqui no canal Speed Informática. Valeu, gente! Fui, até mais! Tchau, tchau!